Eles poderiam estar curtindo as férias, aproveitando o verão, mas escolheram estar aqui, ajudando o próximo com o trabalho voluntário. Esse momento de largar tudo é um momento de gratidão, porque você pensa que está perdendo, mas ao contrário disso você está ganhando e muito. É importante a gente ajudar as pessoas pelo seguinte, a gente nunca sabe da manhã quando a gente também vai ter a necessidade. Mas aqui, como estamos aqui no lar de repouso, Gonçalves, essas pessoas aqui também precisam de nossa ajuda. Então é importante que nós abrimos mão do que a gente faz no dia a dia e para poder ajudar essas pessoas, para ver a felicidade nas outras pessoas, é muito satisfatório, é muito bom. Essa turma faz parte de um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se junta no período das férias, geralmente em janeiro e julho, para realizar ações sociais. Desta vez, o local escolhido foi esta casa de repouso, que abriga 52 idosos. Aqui, eles estão revitalizando o local com pequenos reparos e uma mini reforma. Mais de 190 mil estudantes estão envolvidos neste projeto em toda a América do Sul, sendo 64 mil só no Brasil e mais de 750 no Espírito Santo. Em Colatina, são 58 jovens. Esta é a Missão Caleb, que acontece pelo segundo ano no município. O projeto Caleb, ele é um projeto da Igreja Adventista, que tem a intenção de oferecer a oportunidade do jovem de dar um pouco mais do tempo dele em benefício das outras pessoas. Porque o período de férias é onde os nossos jovens, eles estão em casa, assistindo televisão, jogando videogame, parados. E é a oportunidade de tirar eles dessa coisa da monotonia e colocá-los para fazer algo que normalmente não fariam. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. A Vitória é exemplo disto. Ela está usando o tempo livre aqui e até aprendeu um novo ofício, ajudando a pintar grades e janelas do local. Vitória, você já tinha feito isso ontem? Não, primeira vez. O que você está achando? Estou amando. É um trabalho gratificante? Muito. Porque sim, porque estamos ajudando, né? Aí eu estou gostando bastante de poder ajudar as pessoas. O trabalho aqui nesta casa de repouso começou na semana passada e deve terminar na próxima semana. Aproximadamente 20 voluntários estão revitalizando o local e dando mais vida ao ambiente. Neste espaço, por exemplo, será construído um jardim. Olha, na semana passada nós tiramos os entulhos e agora nós vamos fazer um jardim. Nós vamos plantar algumas árvores, pé de coco, flores, para alegrar o ambiente. Nós também poudamos algumas árvores, nós pintamos o corrimão, nós pintamos o meio fio, pintamos algumas árvores, fizemos algumas limpezas, pintamos janelas, grades. Nós deixamos assim, a aparência do asilo bem melhor. Ambiente de cara nova e toda demonstração de carinho e cuidado são muito bem-vindos, como fala a responsável por esta casa de repouso. Para eles é uma coisa diferente, né? Foge da rotina dos idosos, esses jovens aqui, uns pintando, outros varrendo, né? E sem dizer que é uma forma de carinho que eles sentem para com eles. Porque os jovens estão, eles estão deixando de curtir as férias, né? Para poder estar aqui fazendo uma ação. Então, para eles é assim, espetacular, né? Então, eles ficam assim, bem animados e também os momentos que eles tiram para poder conversar. Esses jovens também dão atenção, conversam com eles. Então, está sendo assim, de fundamental importância. Os idosos ficam agradecidos e também muito felizes com esta atitude. Além do mais, muito surpreso, porque eu não esperava que a juventude tivesse uma iniciativa tão boa como fizeram de vir trabalhar aqui. Eu achei isso muito admirável e parabenizo esses jovens com esse trabalho. O trabalho está perfeito. Está muito bom o trabalho. Está de bom demais. O senhor fica feliz com eles aqui? Estou feliz com isso. Nossa senhora. A boa limpeza é a coisa melhor que tem no mundo. Eu sou KM!